Descosta, pô, foi o que eu falei, o túnel e os da esquerda, são as duas Rose, com certeza que são as duas Rose, entendeu? Me asparam, tá aí, ó, eles ficaram paradinho no mesmo lugar, eles me mataram, ficaram aí, ó. Tô de olho. Levanta o fogo. Robert, Robert. Eu esqueço. Eu esqueço que eu sou o delegado da sessão. Caralho, o cara é paranoico, mano. Eu tava atrás dele, com 14 de bala. Aí eu tentei recarregar, no gás não deu. Aí eu falei, cara, eu tenho que correr. Aí eu tenho que pular a janela. Aí quando eu pula a janela, eu troco de arma. Aí o cara pula a janela e olha pra trás, ele já tava no gás. Eu não tinha nem tossido ainda. Aí eu falei assim, não. O barulho do teu passo. Porra, mas não deu, não. Foi paranoia mesmo. O cara, tipo assim, já tava com o dele. Garantido. Ele mesmo assim ainda olhou pra trás. Aí é na hora que eu tô trocando a munição de arma, né. Só que, cara, as paradas comigo não dá tempo, cara. Entendeu? Ó, não tive tempo de recarregar. Não tive tempo de trocar de arma, né. Não tive tempo de recarregar porque eu tava pulando a janela. Na outra eu tava dando sprint. Caralho, nunca dá pra recarregar, mano. Cara, que difícil. Que difícil. Os tios chegando na área. Olho no céu. Foi a cirurgia. Balbo derrubando. Estão atirando em mim. Porra. Cheguei eles pra você. Os tios chegando na área. Olho no céu. Chega de aquecer. Fique no aguardo para a mobilização para o Warzone. Fique no aguardo para o Warzone. Vamos no prédio bom, vamos no prédio bom, no prédio do tiroteio, ah não, muita gente, esquece. Vamos ali, vamos ali, um grandão aqui, o que o Fabiano ficou da outra vez. Soldado inimigo a caminho, aulos em ação, hora de trabalhar. Tem gente aqui embaixo. Roberto! Eu troquei de prédio. Escuta aí. Fã de inimigo acima! Ah... Caralho, esses prédios não tem nada, mano. Que que acontece, cara? Fuzil de assalto, localizado. Vem cá, tá todo mundo bem, tá todo mundo bem, eu vou deixar um XM4 aqui. Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando. Alguém tem bala de bombom? Eu tô caçado, eu tô caçado e tá laranja. Fica junto com o Fabiano, porque ele tá de escudo. E outra coisa, alguém tem bala de bombom? Ih, aqui, ó, ó, ó. Caixa de armamento aliada chegando. Meio do por aqui. O que você tá falando? Tem gente ali? Tá aí no banheiro. É, tá aqui no banheiro. Pô, mas eu vou te falar, eu acho que é melhor essa sala aqui. Soldado inimigo a caminho. Não. Por que aquelas janelas ali, elas não abrem? Sacou? Vocês tão dando, né? Aí, Robben. Tem gente aí contigo? Matou. Matou? Matou? Matou alguém? Alguém matou. Matei, matei. Soldado inimigo a caminho. A laranja ali. A laranja ali. Tô muito camper aqui. Caralho, eu tô falando. Põe até a arma. Amarelo agora, 20 segundos, vai acabar caçado. Laranja de novo. Laranja? Sim, sim. Ele tá no telhado. Onde a gente sobe no telhado? Mas é, mano. Eu não conheço aqui. Ah, não, Roberto. Segura a arma. É. Tem que segurar mesmo. Você dá de quebrar. Você tá a salvo. Você despistou os rastreadores inimigos. Saindo. O telhado. Esse prédio aqui acho que não sobe. Para. Eu vou ficar com o escudo. Eu não vou trocar a arma, não. Então tá. Nossa caixa tá aqui atrás. 70 metros. É, mas tem gente marcando a caixa lá. É, é nos prédinhos. Descendo. A gente pode pegar a cover alto e a gente ser o primeiro a chegar na caixa. Sei que ali tem gente. Estou indo. Por onde que vai pro telhado, mano? Não tem uma porra da descida pro telhado aqui? Já chegando. Quem foi que quebrou? Você com o seu escudão? Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Ô, Grima. Oi. Sabe pra onde vai pro telhado? Ó, quebraram aí, hein. Você tem que primeiro subir no segundo andar. Como é que sobe no segundo andar? Aqui. Achei. É no térreo. Na sala do fundão. Ih, porra. Tem um loadout aqui em cima, mano. É isso que a galera tá. O nego deve tá louco com esse loadout. Porra, mano. Que jogueiro, filho da puta, cara. Peraí, que que eu... Ah, uma escada, cara. E salva aí que eu caí na escada. Tem que abrir a porta aqui. Tem uma. Tô chegando, tô chegando. Tô tentando achar ele, peraí. É no... É na escada. É no térreo. Tem um negócio. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Você tá bem. Ai, cai de puta que pariu. Parece que o jogo não existe, cara. A luta acabou. Agora é uma cidade fantasma. Isso. Ali, vamos pra esse prédio aqui, ó. Ele vai fechar ali. Que que vocês acham? Aí, cara. Aí, cara. É você, Fabiano. Porra, é o Fabiano, o Grima. Porra. Ah, geleia, mano. Ah, você conseguiu guardar chuvão aí. Porra, mó medo. Vou guardar chuvão. Caralho. Aí, a gente tem que... Mirar nos caras que vão... Vamos pra esse aqui, ó. Só pra vocês. Caralho, mas eu juro que eu vi alguém ali. Estão lá no verde. Olha lá, ó. Volando posição. Volando posição. Vou ver a caixa de desconsiderar. Saindo. Deixa eles se matarem. Em cima do telhado ali, ó. Falvo marcado. Cá se movendo. Vem aqui. Estou indo. Deixar eles se matarem lá dentro. A gente... Dá trabalho, porque aí ninguém... A nossa equipe está na zona segura. Aqui, ó. A casa vermelha, ó. Estou indo. Estou sem munição, gente. É o cara comprando. Pronto. Deitadinho. É aí, comprando. É, mas ele está no cover. Hostil chegando na área. Olho no céu. Aí, ó. Olha a caixa. No alto do... Alguém munição? Malvo marcado. Não. Sem munição. Zerado de munição. Marcando nova zona segura. Ota que pariu. Meu Deus. Tem munição. Onde que tem munição? Onde que tem munição? Tem escudo. Aqui fora, no terraço dessa... Não tem. Dega aqui no tel. O que que tem de outra arma aqui? Ó, eu tenho 30. Bom, beleza. No telhado. Ali. O cara vai ter que vir. Movimentação. Ali? Ah, não. Então a gente tem que dominar aquele teto antes, galera. O que que vocês acham de pular de paraquedas ali já? Tem um aqui atrás da paredinha. Ali no pingue azul. Tem arma. Não, lá do outro lado. Lá do outro lado. Bora. Já chegando. Matou? Não. Não. Atrás do muro. Eu tô aqui, ó. Eles emparam esse lugar. Matou, hein, cara. Galera, ali, ó. Eu marquei um tempão lá. Alguém tem munição? Alguém tem munição? Deixa eu ver. Acho que eu tenho. De quem? De fuzil? Fuzil. Conseguro dropar um pouco pra você. Vem. Tá bom aí? Já tem. Ó, vento de munição. É, eu tô com metralhadora também. Se alguém tiver metralhadora, eu tenho, Fabiano. Metralhadora? Metralhadorinha? Tem que ser rápido. Ó, bombom. Metralhadorinha. É, eu vou de bombom. Esquece. Vou de bombom. Foda-se. Pra cá, pra cá, pra cá. Vem, vem, vem. Tem que ser aí mesmo. Pega esse negócio. A gente devia ter descido de... Ah, quebrei a perna. Não, Grima. Tá tudo bem. Vai dar... Ah, não. Não vai dar... Ah, não vai dar... Ah, não vai dar... Ah, não vai dar... Ah, ainda não vai. Ah, ainda não. Levante o corpo! Não, não vai dar... Ah, não. Ah, não. Não, atrás, porra, alguém tinha que me blindar, aí é demais. Vocês morreram antes? E de onde esse cara veio de trás? Ué, o Fabiano deu uma voltão. Tu viu esse cara que me pegou? Tu deu uma volta pela esquerda, então ele que tava de esquerda... Isso, cabeça é vida. Não, o Fabiano, eu acho que ele deu uma volta mais à esquerda. Eu matei dois, veio um cara atrás de mim, eu não tenho noção de onde era. Vou ter que pegar essa escada aí, Fabiano, senão tu vai ficar preso. É, a escada é a boa. Esquerda. Aí, tem uma porta aí, boa. Tem uma porta pra sair das tuas portas. Isso, essa porta aí. Tu vai subir aquela escada? É, não é daí não, o cara tá aí embaixo. Ele que me matou. Aí, vocês vão se esbarrar por aí, olha pra frente. Olha pra frente e pra cima, que ele pode ter corrido e subido. É isso, ele correu e subiu. Não, é em cima de você. Rapel, rapel. Rapel, é isso. Será que vem que ele vai ver, ele vai ver. Ô, Fabiano, tinha que ter... Ele tá em cima de você, tá? É, eu sei. Mas tem que dar essa volta aí. Não, é aquela ali. É, mas tem que dar essa volta. Isso, aí. Olha, olha. Ah, ele não tava em cima, ele tava embaixo. Você até olhou certo. Você desceu certo. O inimigo levou essa. Mas a gente vai voltar para terminar o trabalho. Onde esse cara veio, mano? Onde esse cara veio? Se a gente tava dominando em cima, e eu matei os dois caras da frente, esse cara me pegou. Não, não, não tem como. E aí eu desço. Essa quebrada da perna quebrou o esquema, porque... É... Se ele atire em mim, talvez você visse ele. Pô, sabe o que a gente tá pecando? Máscara, cara. Máscara. Porque a máscara, eu e você, a gente tava só. Cara, não tem loot. A gente, pô, não sei nem como é que a gente chegou vivo aí. A gente, pô, não sei nem como é que a gente tá pecando.